Música Olá, termina nesta terça-feira o prazo para candidatos, partidos políticos e comitês financeiros que participaram das eleições municipais de 2012 prestarem contas finais de campanha à justiça eleitoral. O TRE Notícias conversou com o coordenador de auditoria e contas eleitorais, Gilmário Lima. Acompanhe a entrevista. Hoje, 6 de novembro, é o último dia do prazo para que os candidatos, partidos e comitês financeiros apresentem suas contas à justiça eleitoral. Essas contas devem refletir toda a movimentação da campanha. Deve demonstrar todos os recursos arrecadados e todos os gastos realizados. Os candidatos podem enviar o arquivo eletrônico pela internet com essas informações. Contudo, isso não dispensa a obrigatoriedade de entregar todos os formulários e documentos na justiça eleitoral até o prazo de hoje. Os candidatos que não apresentarem suas contas até a data de 6 de novembro serão notificados para que prestem suas contas no prazo de 72 horas. Caso persistem na imprensa, essas contas serão julgadas como não prestadas. E acarreterá para o candidato a ausência de quitação eleitoral, necessária para vários procedimentos, como inscrição para o curso público, passaporte e também para efeitos de candidatura. Desta forma, o candidato que tiver suas contas julgadas não prestadas não poderá concorrer nas próximas eleições. O coordenador chama a atenção dos candidatos eleitos que não prestarem contas. Candidatos eleitos e os suplentes não poderão ser diplomados sem que tenham apresentado suas contas à justiça eleitoral. Candidatos a prefeito de Vitória da Conquista e Salvador têm até o dia 28 de novembro para prestar contas à justiça eleitoral. Para mais informações, acesse o site do TRE Bahia e o nosso Facebook. Até a próxima!